Ia viver tudo contigo e já não queres nada Não tava pronto pra isto, disse sim eu admito Ia viver tudo contigo e já não queres nada No fundo eu tô perdido por ser mais um cucupito Escolheu como merecido pra levar facada Agora insisto, fico bem ou preciso Da companhia dela na minha almofada Fico apenas depressivo quando penso no que vivo E que sem ela nem tenha valorizado nada Os pés tão assentes na estrada A cabeça é que por vezes ainda me falha É que com tanto sofrimento os bons outros maus mentes Estas vezes também se atrapalha Mas ainda assim tento manter a calma A ver se não é desta que a depressão mata É que foi mesmo tanto tempo a pensar que era pra sempre Hoje em dia não tem nada Ainda assim juro que eu tentava Mandei-te mensagens, fiz umas chamadas Chorei nos teus braços, disse-te o que se passava Para no fim acabares mais uma ex-namorada O que vivemos já nada apaga Demasiado tempo, memórias passadas Coisas que me lembro e que nem com o tempo O que eu tento alguma vez serão apagadas Como se ainda tivesse indecisa E andas com essa vida Parece que nem sequer passou um dia Sem pensar em tanto drama, tanta vibe depressiva Já não queres nada mas ainda dizes que me amas Como se ainda tivesse indecisa Vejo gente diferente que nem amas contigo Porque te enganas e andas com essa vida Deito na minha cama, penso na minha semana Parece que nem sequer passou um dia Faz tempo que eu abro a parciana Sem pensar em tanto drama, tanta vibe depressiva Se é para de ser sincero, vou-te dizer o que eu quero Como se nunca tu tivesse dito sozinha Não és só uma mulher ou apenas uma qualquer Se eu te chamo de princesa e ainda és ser rainha Ainda vais sentir o que é o peso de um bebê Com a beleza da mãe e o meu toque na rima Hei de ter o mundo aos pés, vou fazê-lo por vocês Hei de conquistar o mundo para a minha família Mas antes disso eu quero calma E consegui ter a minha cabeça no sítio Só que faz tempo que a minha alma Me tem habituado à ideia de morrer sósido E mesmo assim ainda estou na estrada Focado e a trabalhar sem nenhum currículo Mato-me na caminhada porque se isto não der nada Acabo com o meu ciclo E sair comigo não dava Vou ter os meus filhos, ter a minha casa Montar a minha família e deixar tudo o estava Porque deixei muito tempo a cota preocupada Aos meus pequenos não vai faltar nada Falo na despensa, achei em ter as contas pagas Falo em todos os termos, sejam grandes ou pequenos Quero uma mãe para o meu filho como a minha tava Na minha vida em tudo o que passava Então posso prometer-vos a mãe acertada Já não queres nada mas ainda dizes que me amas Como se ainda tivesse indecisa Vejo gente diferente que nem amas contigo Porque te enganas e andas com essa vida Deito na minha cama, penso na minha semana Parece que nem sequer passou um dia Faz tempo que eu abro a parciana Sem pensar em tanto drama, tanta vibe depressiva Já não queres nada mas ainda dizes que me amas Como se ainda tivesse indecisa Vejo gente diferente que nem amas contigo Porque te enganas e andas com essa vida Deito na minha cama, penso na minha semana Parece que nem sequer passou um dia Faz tempo que eu abro a parciana Sem pensar em tanto drama, tanta vibe depressiva Sem pensar em tanto drama, tanta vibe depressiva Sem pensar em tanto drama, 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 tanto drama A CIDADE NO BRASIL